O que aconteceu no último dia, 31 de agosto, o julgamento de Vitor Cauê. Vitor era acusado de ser o mandante da morte do seu próprio padrasto, John Kelsone. Crime ocorrido em 30 de junho de 2016, na zona sudeste da capital, quando dois homens efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima que veio a óbito no local. Vitor Cauê foi levado a júri popular e a sua equipe de defesa, composta pelos advogados Ismael Carvalho, Carlos Eduardo e Marcos Aires, conseguiram comprovar a inocência do cliente. O processo com o qual o nosso cliente era acusado, seu Vitor Cauê, era visível à inexistência de provas. Nesse sentido, diante dos debates, apresentamos ao Conselho de Sentença a existência de várias linhas de investigações que não foram realizadas, focando ali os investigadores apenas no nosso cliente, deixando o processo falho, cheio de brechas e sem nenhuma prova que levasse o nosso cliente a ter participado deste horrendo crime. Nesse sentido, diante dos debates ali envolvendo a acusação e a defesa, os jurados resolveram absorver o seu Vitor Cauê fazendo assim a justiça. O senhor Vitor Cauê, nos últimos sete anos, ele foi injustamente acusado de ser o mandante da morte do seu padrasto. Uma parte da mídia, as redes sociais o incriminaram. E no último dia 31 de agosto, no plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Teresina, os jurados o absolveram, reconhecendo que todo o processo, seja na fase investigativa, seja na fase judicial, não tem sequer uma prova para incriminá-lo. A pergunta que fica é a seguinte, quem vai devolver a dignidade do senhor Vitor Cauê, que nos últimos sete anos foi tratado como criminoso? O senhor Vitor Cauê, ele entra injustamente e infelizmente para o rol daqueles que são processados e crucificados por um crime que não cometeu. Ainda conforme a defesa, não havia provas fundamentadas e comprovadas que levassem Vitor à condenação pelo crime, já que foi comprovado o bom relacionamento entre acusado e vítima. E os dois suspeitos de efetuarem o delito sequer foram pronunciados nos autos. Fiz parte da bancada defensiva do senhor Vitor Cauê. Sobre o júri, foi um júri muito complexo, demorado e muito exaustivo, onde se via ali a vontade de acusar o TMP, que era tamanha, que a denúncia veio acompanhada com duas qualificadoras em total desacordo com os autos do processo. Porém, ao final dos debates, foi provado que as qualificadoras não se sustentavam e a decisão pela absolvição por parte do conselho de sentença, pois sim, ao sofrimento de um pai de família, se suportou por mais de sete anos o peso de um processo criminal. Foram quase 12 horas de julgamento, com exaustivos debates entre a defesa e o Ministério Público. E no final, a equipe de defesa conseguiu comprovar, diante do júri, a inocência de Vitor Cauê, que foi absolvido de todas as acusações. E no final, a equipe de defesa.